Na vaca cê sai o couro, do couro sai a correia Caiu no anzol é peixe, seja bonita ou feia Água corre no riacho, meu sangue corre na veia Alentão é caroteiro, seu fim é na cadeia Eu nunca quero ser sócio e nem quero nada de ameia Sociedade de amigo, o final é cara feia Foi o dia de aniversário, mas os bolsos é o recheio Não ando a cavalo em pelo, eu só monto no arreio Relampeando lá na serra a noite toda clareia O namoro no escuro, o casamento é na cadeia E for filha de papai, a coisa não fica feia Mas se a moça for pobre, na perna a corda se leia Vou pôr o bimbo no i, enquanto a viola ponteia Tudo que é bem escrito, sempre tem alguém que leia Eu já dei o meu recado, vou embora pra almeia Vou ouvir os passarinhos e o cantar da seria